Fala galera, beleza aí? Tudo tranquilo com vocês? Bom, tamo aqui de novo. Peraí que essa tá me dando ideia, vamo. Não, soco não. Oi, aqui ó. Por que sempre tem um carinha aqui? Porra, que motivo? Eu tô em horário legal lá. Bom Paulo, então. Vamo, melhor eu falar. Vou baixar um pouco o volume, senão fica muito alto. Peraí que eu leio. Olá chicos e chicas, eu sou a Sorita Peters. Eu serei o extra-professor de música este ano. Bom, se tu fala, eu não sou ninguém pra... Bom, pode ser. Tá, saquei um de cada lado. Espero que não aumenta a velocidade. Quanto tempo mais a música tá? Já deu? O que mais? Tá pensando bem, isso aqui é uma escola privada, não? Uma escola particular? Então quer dizer que era pra passar os alunos no... Não de graça, mas até se não tem nota boa. Senão... Ou não, também era pra reprovar todo mundo. Porque aí eles iam ter os mesmos alunos que venham ganhar mais dinheiro ainda. Ademais com outros que vão entrar ainda. 91% consegui. Acho que consegui. Foi ele. Esse aqui é pra salvar... Eu não sei porque eu fico olhando esse livro sempre. Bom, vamos fazer a nossa próxima missão, então. Essa vez sem errar igual a última vez que... Pá, como eu perdi tempo. Não tem problema, deixa o cara quieto. Vai te deitar, louco, aí, ó. Idiota. Esse cara não aprendeu a fechar as calças ainda. O que horas são, são as... 4 da tarde, tá? O Banu Banu, entendi. Ai, louco. Chato. O que é isso? Uma caixa com que... Com um rinho, mano? Lá vou eu buscar essa tela de Beatriz. Pá, esses caras não sabem conversar nesse 3C e eles mesmos precisam de mim levar um pacote. Não, não tem o que incomodar. Eu garanto que a Beatriz essa... Tá lá no... Vai tá perto ainda aqui, louco vagabundo. Vai, então, foi só onde aí o guria do meio do... Tá bom. Tá bom, é que já tem uma missão aqui na porta. Não precisa voltar lá de novo. Cara, por que a estrela tem missão aqui? Não tô entendendo. O que eu faço agora é eu entre e dou um soco no meio da cara dessa loucada. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Ó, vamos aprender algo no laboratório. Não tem nenhuma bomba fedida. Ah não, alguém vai nos dar a bomba fedida. Por que eu não posso dar uma flor pra ele igual de ir pra outra? Chegando gorda essa. Não, nada, cara. Nada, não, nada, não. Tchau, tchau. Às vezes eu fico pensando se o volume tá alto. Foi mal, eu não estou adaptado ainda. O quê que eu faço? Ah, era para agarrar a palcinha Não, que eu não tinha uma dessa guardada comigo aqui, mas tudo bem Vamos lá, que já vai chegar às sete da noite, esses professores vão estar loucos correndo atrás de mim Precisa dar um pau louco, o que tu faz, Cristiano? Hein? E tu, o que tu perdeu aqui? Qual é a tua que eu... Ah, agora eu fui Ah, eu levo alguém comigo Ih, esse magro, o que ele quer? Pelo amor de Deus Ah, essa foi bem dada, essa foi bem dada, eu admito Tá, tá, eu acho que eu tô... Um pouquinho de desvantagem aqui Ah, maldito diretor Tá, eu vou entrar uma vez, vou deixar derrubada que vai todo mundo me cagar a pau aqui Papai, melhor eu não posso nem entrar ali Pai, já se foi o diretor que lucrou rápido Tem uma bala aqui Cara, como eu perdi tempo não? Eu sei, eu sei Você deve estar louco, cara Nunca vi um homem Invadindo um banheiro Patas, paciente, quero Sai da frente, louco Ai, essa tá cagando no meio da porta Pelo amor de Deus, cara, de onde tu saiu? Pai, já tá noitcendo Já vai ser a 7 O que é tipo, é só o leuco? Gente mais agressiva Eu podia ir pro lado ali, tá, eu sei Eu sou bobo Cara, esse locador tá empurrando todo mundo, não? Tá bem, já vou O que faz? Me dá um beijo agora Ui, agora lhe gostou da minha atriz Vamos dormir Vamos entrar aqui, não vamos ver o que tem Aparentemente tem algo aqui, ó O que foi Beatriz? Não chore, cara Nazar Sim, senhor, tem outro jogo Tá, é pra entrar por trás Espero que esse locador não venha me incomodar E eu tava pensando hoje Alguns tipos de jogos que a gente Que eu posso trazer pra jogar aqui Tipo Call of Duty Um tal de O Alfar que eu vi aí hoje Tem bastante coisa, cara Sinceramente Tem bastante jogo E eu notei que hoje em dia Os jogos tão vindo com muito mais Muito mais memória Tipo Pra baixar, sabe? Antes era menos memória Ok Ok, não Ah, tá Ali Vamos subir E como eu dizia Todos os jogos antes Pesavam 30, 40, 50 MB Pra baixar joguinhos simples Hoje em dia tá com 100 MB no mínimo Praticamente, tá louco? Tá, talvez porque eles tão melhorando A qualidade dos jogos hoje em dia Mas Tá, e os gráficos são melhores E tudo Nossa Bastante Bastante Eu achei de verdade Aqui nós vamos Stealth, gente Bem stealth, ó Correndo pelos corredores Como louco Que louco vai fazer Se não vai vir O que vai fazer A foto com a pressa Outro de surpresa Ai, ele lá embaixo ainda Como eu sou bobo Tá louco Estamos roubando um diário O que é isso? Esse novo gêmeo é o pior Dentes sucios Pelo sucio Pelo sucio De cabelo É Mal hálito E mal caráter Mas ainda assim Ele tem algo muito sedutor E eu contei pra Buck O que sentia E não Tem feito graça nele Me dá pena Porque sempre É sido um bom amigo Eu não gostaria de pensar Que alguém Ou algo Não tratasse ele bem Segunda página Ó, eu sabia Eu cruzei com ele hoje E ele me olhou É como Um radical Livre Eu gostaria Como Cara, não Não entendi Ele Trona e esqueceu Tá, vamos continuar Tem uma máquina Aqui, vamos tomar uma bebida E bora lá Não vai me dar pra passar aqui Ui, deu Ui, 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 ui Sai, louco E esses cara Por que vocês não vão mandar eles dormir Se Eles também estão Ai, pro outro lado Droga Tá, mas se eu ir dormir Depois eu fazer isso Tá, mas recém são as nove Eu tenho tempo Vamos lá Ui, não me viu Olá Beatriz E não lo he leído Muito Outro beijo Alguém está enamorado Pensando em que aula nós temos agora É, estado Notas Tá cheio É aquele da mecânica Não é da bicicleta Vamos lá dormir Porque se não Se não se passa a hora Sim, senhor Já vou dormir Louco chato Não pode me ver em paz Que que é Vem dar palpite Nas coisas dos outros Defender o que Esse é o tal do Bucky Tá, o Bucky é esse cara de trás Aqui, então Ah, ele e Beatriz São amigos, então Sinto uma talaricagem A quilômetros da distância Mas, claramente, o Jimmy e o Bucky Esse não são amigos, não Eu acho, hein Um usa o outro No caso, o Bucky usa o Jimmy Porque Você nota que usa ele Então tem que fazer a volta Por aqui Ah tá, o Bucky Tá, 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 tá E se ver que não é o Bucky Não é aquele outro Me confunde Tá, tá É o Bucky, não é? Tá pronto Vem, Bucky, vamos Agora me fala Por que todo mundo que te bateu, cara O que que tu fez? O que tu fez de errado? Nada Isso foi feio O que tu fez roubar logo? Como ocorre esse cara? Meu Deus Não Que idiota Ele foi bater em mim E bateu no Bucky sem querer Ah tá, agora eu já entendi Que o Bucky e esse aqui São amigos E a guria são amigos Aquele outro eu ainda não saquei o nome dele Tá Agora sim eu vou ir dormir Porque Daqui a pouco Bate as onze Eu acho ele noca no sono, não Se eu não me engano Tipo, ele dorme na rua Tipo, faltar aqui Dez minutinhos pra Nossa, não vai dar tempo Não vai dar tempo Ui, deu tempo Que milagre Na real Não sei se É às onze ou às doze Eu acho que ele dorme do nada Eu sei que é cedo Assim por dizer Tá, vem cá Vamos aceitar a missão do Bucky de novo Que dá tempo Gary Você chama o guri Tá, tá, tá Eu por bobo Eu me esqueci Agora vamos lá salvar a pele do moleque Antes que Atropelem ele de novo Só que dessa vez eu sou o garoto experiente Não, não Olha como vai baixando a vida do cara Pô, nem pra esperar eu chegar perto Mas tá, agora ele vai ter mais vida Aquela hora eu parei pra abrir um mapa ainda Pro bobo Aí tá E giotto Pô, é sincione Burto Ainda tomei uma coquinha gelada Não se preocupe Bucky Sua vida será salvo comigo Eu acho Toma Bom Feito Igual o Harry Potter Malfeito, feito Ah, pelo menos não dá pra levar o skate comigo Obrigado, velho Um monopatim Eu acho que não é uma lógica melhor Tremendo óleo me mandei Tá, talvez eu demore um pouco em me adaptar Dá-lhe agora, tu vai pra aula antes que a professora venha e te dá um casco do meio da cabeça Money é money Foi sem querer Foi sem querer Química Pá, as da química são meia chata Como vocês viram, reprovei a primeira vez Mata agora o pai Tá experiente Tipo, buga muito na minha mente Nossa, aproveita Sinceramente me dá um nervosismo Que se eu Vamos lá Vamos lá que temos uma estrela Uma pequena grande missão aqui para fazer Ele candidato Candidato aqui é prefeito Blas, presidente Me ataquem com pau de pedras As pedras eu fumo E os paus eu chupo Que que eu vi Que que eu vi Eu tô com pouco tempo Daqui Daqui que eu tô com pouco tempo O que que eu vi O relógio tá diminuindo Não tô entendendo Não tô entendendo Não tô entendendo Ah, tá Eu tenho que proteger o cara Tá bem, tá bem Nossa, parece uma bandeira Nem vou comentar o que é isso aqui Naquele vermelho Vocês tão ligado? Sei lá 1944 Por aí que sei Ele morreu Eu acho Sim, sim Qual é o problema Vocês deixam para fazer Descurso em paz Tudo bem Desaparece no mapa Ai fica Easy Tu que tu fazia Meja na cabeça Do cara Falei meu Falei tono Que isso é bom Eu vou me dar O que mais? O que mais? Pode vir, pode vir. Cabeça contigo. Pra melhorar, os caras são mão de mira, né? Não erram uma. Apesar, os caras são mais importantes para o seu futuro. Apesar, os caras são mais importantes para o seu futuro. O que a esforça fez para você? Apesar, os caras são mais caras. E a minha opinião, eles também podem ser mais popular. Muito-não e muito. E o apoio do seu amigo. eu não entendi o que eu quero que ele mata bem vai com deus realmente tão tão sendo chato e cara que discurso mais largo pelo amor de Deus e eu não votaria cara tu tem o óculos dentro do nariz é menos 20 pontos para lufa-lufá tudo bem eu faço a missão desculpa porém tudo bem por essa três taquixas eu não sei o que são taquixas, minha grota tá, deve ser armada vou esperar a poeira baixar isso aqui vai ter que ser rápido cara e o que tu faz dentro desses armários luco? não é mais fácil tu botar um envelope dentro da... pelo buraquinho esse que tem... não estou encontrando o terceiro armário porém não vou parar não vou parar essa olhinha ainda pede três mas eu me pedi só dois a olhinha chata tu porque não faz isso? tu ta aí parada Cheio Foi Uff Isso foi um pouco Stealth O que eu faço com esse livro? Não, gordo, não Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo E bom É o conteúdo que eu tenho a oferecer por um momento Como eu falo em todo Ui, corre, como corre Como corre Como corre Toma, gurus Toma, gurus Mas como correu o gurus Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Até a próxima, valeu e Fui Tchau 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 Tchau